Olá pessoal, eu vou fazer aqui uma breve demonstração de como localizar, fazer o download, baixar as gravações e também excluir essas gravações no espaço disponível na nuvem da licença Fiocruz. Então você vai acessar o portal do Zoom no seu navegador, vai clicar no menu aqui esquerdo em gravações, ele vai carregar aqui a lista de gravações que você tem disponível, se forem muitas você pode até filtrar por data, vai clicar em mais, vai clicar em download para você fazer uma cópia desses arquivos no seu computador. E após o término do download, você clica em excluir. Com isso estaremos liberando mais espaço para nuvem.